Esse é o reconhecimento que você quer ter, né? Reconhecimento é isso. Na verdade, eu sei que não tem gente que mais achou pessoas do que eu. Isso eu tenho certeza absoluta. Nós também. Se eu perguntar, tem concorrência aí? Pode... Na TV, sempre aparecia eu fazendo Eliana e o Faro também fazendo reencontro. Na época de Gugu e Faustão, as pessoas se falavam, né? Mas sempre tem gente que acha. Eu caí sem querer na TV. Eu caí sem querer nesse trabalho que se tornou missão da minha vida. Eu não escolhi. Eu fui escolhido. Eu tenho certeza. E agradeço muito por ter sido escolhido. Porque eu faço com muito amor. Porque se você não amar tudo aquilo que você faz de verdade, né? Fica diferente. E com amor... É por isso que a gente passa credibilidade, a gente passa confiança, porque é tudo de verdade. E agora eu tô do lado de um cara na TV que exige que seja tudo muito certo. Eu não sabia que era tão rigoroso assim. Eu não tenho problema nenhum, porque eu também fiz uma promessa desde quando eu comecei. Se um dia eu precisasse montar alguma coisa, que eu não fizesse mais. E esse cara que você tá falando é o Faustão. É o Faustão. Faustão. É. Ele sabe tudo que está acontecendo. É do jeito dele. É uma pessoa maravilhosa. Eu tive muita honra. É assim, ele fechou todos os maiores que eu já fiquei do lado. Entende? Sim, sim. Faltava ele. É. Você trabalhou muito tempo com o Gugu, né? Muito. Foi aí que eu comecei. O Gugu foi minha escola. É. O Gugu foi uma pessoa que foi o primeiro a acreditar de verdade no meu trabalho. E o Gugu tinha uma visão muito grande de TV. Eu soube isso depois. Pra ser muito sincero, não faz muito tempo que eu soube isso. E ele era uma referência pra muitos outros. Porque ele aprendeu diretamente com o Silvio Santos, né? Sim. Inclusive nos bastidores. Falam que ele era office boy, né? Sim. Coben Show com office boy. 14, 14 anos, 15 anos. Talento nato, né? Aí ele escrevia e fazia chegar pro Silvio. É. O Celso também, né? Também. Nessa pegada de escrever. E outra pessoa que tenho muito prazer em falar, que é uma pessoa maravilhosa, é o Portioli. O Celso Portioli. A gente consegue, é engraçado, né? A gente do lado de cá, a gente consegue sentir quem é real e quem não é verdade. É verdade, cara. Não é? Eu tenho esse mesmo... O Celso Portioli tá na cara dele que tem gente boa. Eu ia falar. Na cara dele mesmo. Carisma. Que você tem por ele, a gente tem assistindo. A gente consegue sentir quem é verdadeiro e quem não é. Verdade, cara. É isso mesmo. Mas eu acho que é isso que tem que ser a TV, sabe? Sim. Hoje, eu posso dizer que a TV foi o meio de eu poder divulgar o meu trabalho e falar que a palavra impossível não existe no meu dicionário. Assim, tem uns mais difíceis e uns menos difíceis. Ah, acho que vai ser fácil. Acho que vai ser fácil. Eu escuto muito isso. Hoje em dia, eu preciso manter isso gratuito. Não é fácil. Não é fácil. E o site particular não é uma fonte de renda. Fonte de renda, eu tenho meu contrato com a TV e tenho meu contrato com a rádio. Isso ajuda que eu continue fazendo o Good Angels gratuito a todos. A todos que não possam, nunca eu teria coragem de cobrar. Mas existem parcerias também, não existe? Muitas pessoas que ajudam. Olha, eu preciso pegar um avião e ir lá para a Bahia para ver se eu acho uma pessoa. Vai exclusivamente do seu bolso? Tem muitas pessoas falando, eu te dou a passagem. Não, essas viagens geralmente ou é com a TV, ou de ordem particular. Não existe isso que você imagina. Não. Muito pelo contrário. É. Muito pelo contrário. Hoje está muito mais fácil. Mas essas viagens que eu... Eu posso dizer que eu conheço o Brasil inteiro, né? Por causa de reencontros. E umas cidades pequenininhas também, né? Mas você já deve ter colocado muito dinheiro no seu próprio bolso, né, Walter? Muito, né? Um patrimônio. Imagina, cara. Imagina. Porque é tudo muito caro, né, Walter? E o governo não tem, não há incentivo, não ajuda? Então, existem alguns programas que o governo federal, municipal, estadual, existem algumas campanhas assim. Se você procurar, vai existir, mas... Deve ser uma... Deve ser cansativo, né? Chegar no final... Eu posso dizer que... Hoje, eu não digo que eu acho mais do que uma pessoa por dia. Mas por muitos anos, a minha média, eu chegava em 10, 11 famílias por dia. Caramba. Por dia. Aí eu parava porque eu não aguentava financeiramente bancar o resto. É. Porque eu imagino que isso deve ser... E você tem uma equipe que te ajuda? Tenho uma equipe. A família. A família, né? Cinco filhos, Walter. Eu tenho cinco filhos. Meus filhos me ajudaram muito. Que legal, né? Muito, muito. Eu só consegui sair de São Paulo. Eu tinha um escritório grande que as pessoas colocavam isso na internet pra mim. As buscas sempre foram eu que coordenei, né? Mas meus filhos me ajudaram muito. Minha esposa é a grande rainha disso tudo. Eu dou a cara na TV. Eu sou o anjo. Eu sou o Walter. Mas eu tenho uma estrutura familiar com a minha esposa. Minha esposa, graças a Deus, há 27 anos, né? Se não fosse ela, eu não estaria aqui contando história pra vocês. É, tá certo. Obrigado, Gi. Valeu, Gi. Tem muitos amigos que chamam de Santa Gi. Santa Gi. Porque não é fácil. Você, hoje, você faz... Vamos tratar como uma parceria hoje com a TV e com a rádio. Eu tenho um contrato. Mas, antigamente, como que você teve essa ideia? Ou a TV te procurou pra você levar esses casos pro ar? Até pra poder te ajudar a achar pessoas? Então, é... O que foi essa relação? Eu fiz o meu primeiro caso na rede TV com a Luciana Gimenez, no Super Pop. E isso abriu uma porta muito grande. Eu conheci uma... Eu reencontrei uma amiga que era uma assessora de imprensa, a Lu Barbosa, que... Ela falou pra mim assim, eu acabei achando o irmão dela e ela falou, eu preciso te recompensar de algum jeito. Você achou o irmão dela? Eu achei o irmão dela. E o que ela fez? Ela mandou um portfólio meu pro Domingo Legal, pro Gugu, e um portfólio meu pro Faustão. Na semana seguinte, o Gugu estava no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace. A produção entrou em contato comigo e perguntou se eu queria ir lá conversar com ele e tal, pai, se eu tivesse material, levasse, que a Lu... E me pegaram e me levaram pro Rio de Janeiro. Eu fui com três pastinhas aqui, cheguei na frente do Gugu de verdade, assim, nunca tinha tido um contato assim. Primeiro, a produção veio, me buscou e tal. Foi uma coisa pra mim, assim, um show, né? Nessa altura do campeonato, você já tinha feito bastante coisa? De reencontro? Por conta, é. Sim. Já tinha feito, já tinha um histórico legal pra mostrar pra ele. Eu levei casos pra fazer, três pastas pra fazer. Olha! Eu falei pra ele, se você quiser, eu tenho... Se for programa dominical, eu tenho três anos aqui pra você. Caramba! Olha! Material pra três anos, né? Pra três anos. Nossa! Aí ele falou, tem algum pelo Rio de Janeiro? Eu falei, tenho, irmãos que não têm contato há 74 anos. Nossa! Ô louco! 70? Ele falou, vamos gravar. Olha! Aí ele falou, você consegue levar a matéria sozinho? Eu falei, não. Ele falou, gente, chame o Paulo Barbosa, o radialista Paulo Barbosa. E veio o Paulo Barbosa, fomos pra Três Rios, onde estavam as pessoas, gravamos com eles e tal. E aí estourou a boca do balão no palco do Domingo Legal. E aí eu tinha um site com 3 mil visitas ao mês. Primeiro derrubaram o meu site na hora, né? Não aguentava na época. Não aguentava. Aí eu sei que eu passei pra ter 30 mil, eu cheguei a ter 300 mil visitas ao mês. Olha! É... Eu fazia. Chegou uma época da minha vida, eu fazendo... Eu fiz rádio. Aí eu comecei a fazer na rádio. Aí eu fiz com o Paulo Barbosa na rádio Tupi, na rádio Capital, depois na rádio Record também. Aí eu conheci o Cacá Siqueira, fiz com o Cacá Siqueira. Na Record nós ficamos com um contrato de 5 anos lá com a rádio. Todo dia um reencontro ao vivo. Nossa! Era... Era... Sempre muita emoção, né? Você andava com o lencinho no bolso, né? Não é? Eu comecei a tomar remédios em função disso. Um dia eu tirei um senhor do hospital e fui eu parar. É... Caramba! Absorve, né, Walter? Hoje eu tomo remédio pro coração bater mais de levinho, é... A pressão controlada através de remédios. Sim. É... É assim, eu tenho de me cuidar porque eu ainda tenho de fazer muitos reencontros. É verdade. Não pode parar, não. É... Isso é bem complicado, porque é praticamente impossível não conseguir se envolver, né? Não, não tem como. Não tem como. Tem umas histórias aí que a gente nem imagina, né, Walter? E agora esperem pra ver várias histórias, assim, muito verdadeiras, emocionantes. Na Band, no Faustão. Na Band, no Faustão. Olha aí, galera. Legal, hein? Olha que legal. E também de segunda e quarta-feira, na Band FM. Eu te encontrei na Band FM. Que horas? Entre oito e meia da noite e nove horas. Segunda e quarta. Olha que legal, hein? E... Bora. Eu... Hoje em dia eu sou muito agradecido, muito, 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 ao Grupo Bandeirantes. É... Pra mim, é uma casa que me acolheu. Eu fui seguindo, me deram oportunidades pra eu fazer muita coisa e acabei fazendo. Sou muito feliz lá dentro. Olha que bacana. Muito. Tchau. 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 Tchau.